Vou continuar falando de política, Paulo César está chegando lá da nossa redação integrada e traz detalhes para a gente sobre o recesso dos parlamentares que começa agora na próxima quarta-feira. E além do recesso, né, PC, que já nos escuta, tem também a questão do calendário em função aí desse ano especial de ano eleitoral. PC tem todas essas informações para dividir com a gente. Fala, PC, bem-vindo, boa noite. Boa noite para você, Márcia, e para quem nos acompanha. Pois é, tradicionalmente a Assembleia Legislativa promove um calendário especial a cada ano eleitoral. E a partir desta quarta-feira, o Parlamento Catarinense entra em recesso, mas também depois desse período de recesso, vem o calendário especial com suspensão das sessões. Nós produzimos um material para explicar direitinho os dias que a Assembleia Legislativa estará inoperante por conta do recesso, mas também por causa do calendário especial. Vamos acompanhar. Nesta terça-feira, os parlamentares vão realizar duas sessões ordinárias, uma às 10 da manhã e outra às 2 horas da tarde. Já a partir de quarta-feira, inicia o recesso parlamentar. O intervalo vai até o dia 31. Já em agosto, haverá sessão em horário regimental no dia 1º, às 2 horas da tarde. Nos dias 6, 7 e 8, as reuniões ocorrem em dois horários, 10 da manhã e 2 horas da tarde. A Alesc interrompe novamente as atividades entre 13 de agosto e 5 de setembro. As sessões em horário normal voltam a ser realizadas nos dias 10, 11 e 12. Depois, voltam a ser suspensas a partir de 17 de setembro até 3 de outubro. É importante lembrar que as interrupções fazem parte de um calendário especial devido ao ano eleitoral. As sessões foram antecipadas para não haver prejuízos ao ano legislativo. E aí, com essa definição, algumas matérias foram antecipadas na tramitação por comissões e até mesmo em sessões ordinárias ou as extraordinárias realizadas duas a cada dia. Falando de eleições de 2024, já que os deputados também tiram esse intervalo para visitar as regiões e dar força às siglas políticas e também às siglas partidárias de os pré-candidatos, o processo eleitoral começou e a corrida contra o tempo exige também empenho. Nós temos apresentado alguns pré-candidatos às principais cidades do Estado, mas também por regiões e municípios acima de 70 mil habitantes. Hoje, vamos falar dos municípios da região do Vale do Itajaí. Na corrida eleitoral, partidos fortalecem os nomes para o primeiro turno em cidades catarinenses com cerca de 70 mil habitantes. No Vale do Itajaí, temos Rio do Sul, com cinco pré-candidatos. Os nomes colocados à disposição são Garibaldi Antônio Airoso, ex-prefeito da cidade pelo MDB, o empresário Jerry Consoli, do PSD, tem ainda o médico e ex-prefeito Jailson Lima, pelo PSB, o advogado Jaime Pasqualini, do PP, e o funcionário público aposentado Manuel Arizoli Pereira, do PL. Em Indaiel, também tem cinco possíveis concorrentes. Entre eles estão a vereadora e advogada Ana Paula Reiter, do Novo, o vereador Anderson Batata, do PP, o empresário Gezer Batista, do PT, pela União Brasil, o jornalista Lindomar Lindner e o administrador Silvio César, que concorre pelo PL. Em Gaspar, o número de pré-candidatos também segue o mesmo padrão das demais. Os cinco pré-candidatos são o ex-prefeito Celso Zuck, do PT, o servidor público Ednei Souza, do Novo, o ex-vereador Marcelo Brick, do PP, o ex-delegado Paulo Kirsch, do PL, e o empresário Oberdan Barney, pelo Republicanos.